Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam saber, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Pra você que necessita estar com carência financeira, necessita de um bom emprego e bem remunerado. Pra você que quer subir na vida financeiramente, ter prosperidade, uma vida próspera, tranquila, saudável, rica e feliz e abençoada por Deus. Então é pra você que quer tudo isso. Vou ensinar pra você esse decreto e você faça nove vezes por dia. Quanto mais você fizer, melhor vai ser, mais a sua vida vai melhorar. Em todas as áreas da sua vida vai haver renovação. Porque você vai estar atingindo, acendendo a chama milagrosa, o poder crístico que habita em você. O Deus em ação. Então, meu bem, você faça comigo esse decreto. Lembre-se, é a presença, eu sou, quem governa. Tudo que você quer, Deus que governa. E se você quer rápido, quer que aconteça com rapidez, faça com firmeza, decretando. Então vamos. Eu, fulana de tal, sou, o eu sou, Cristo em mim, Deus em ação. Eu sou, Cristo em mim, é Deus em ação. Eu sou, Cristo em mim, é Deus em ação. Então, mentalize tudo o que você deseja financeiramente e continua. Eu sou quem governa a precipitação do ouro e o faz circular livremente. Pelo poder do eu sou, pela sabedoria e energia acumuladas durante séculos. Eu projeto nas mentes dos humanos, neste dia, esta atividade inteligente que os guiará no caminho reto e o controlará para que todos ajam nessa conformidade. Pelo eu sou, o universal eu sou, o grande uno, eu ordeno esse poder para agir em minha vida e em toda a humanidade. Eu sou, eu sou a respiração perfeitamente controlada do meu corpo. Eu sou a guardiã. A presença divina que consome imediatamente tudo o que tente me perturbar. Eu sou, Deus em ação. Mantenha-me no alegre entusiasmo da minha presença, eu sou. Eu sou, Deus em ação. Eu sou, Deus em ação. O dinheiro é a ideia de Deus circulando em minha vida e sempre há um montante pela lei e ordem divina. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. Porque o dinheiro é a ideia de Deus circulando em minha vida e sempre há um montante pela lei e ordem divina. Eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. Porque o dinheiro é a ideia de Deus circulando em minha vida e sempre há um montante pela lei e ordem divina. Eu sou a ressurreição e eu sou a ressurreição e eu sou a ressurreição e a vida das minhas finanças. Eu aceito conscientemente que isto se manifeste aqui e agora, porque Deus é o eterno agora. Tá bom, meu bem? Você fazendo pra você, da forma que eu ensinei, você vai estar ajudando a humanidade. Porque ao mesmo tempo que você está agindo, acelerando pra você, você está pedindo também pra que acelere a humanidade. Então, em uma corrente só de pensamento positivo. Por isso que resolve rápido, tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz pra você. Paz e luz pra todos.